... sem mais modos, eu chamo o André então para iniciar a sua observação em relação ao exercício físico, os idosos e a diabetes. Boa tarde, muito obrigado pelo convite à organização. Eu desenvolvo o meu trabalho neste Centro Parabrial e Social de Salva de Rua Portanto, no âmbito do exercício físico, este Centro está, já falou uma colega do painel anterior, é muito rico porque tem crianças, tem uma creche, tem um infantário e tem também dois lados, portanto, ponho o jeito a mexer dos dois aos cento e sete anos, e lá uma atleta com cento e sete anos. Venho falar de uma atividade muito específica, que nós apesar de desenvolvermos esta atividade com a terceira idade, neste contexto de todos institucionalizar, é uma quarta idade já, portanto já são idosos muito debilitados, independentes, e entretanto, tínhamos já uma parceria de dois, três anos, com a unidade natal de saúde, no Baixo Alentejo, com os utentes da diabetes, que também são uma população já envelhecida, assim na terceira idade, dos 60 a setembro, e iniciámos pontualmente, três em três meses, a realizar exercícios, temos que beber exercício para esta população diabética, e neste momento já temos sessões regulares, duas vezes por semana, sensivelmente desde outubro, novembro, para cá. A particularidade, tentamos retirar o máximo de dados possíveis da nossa abordagem, portanto nós fazemos controle do glicémio antes do treino e depois do treino, aplicámos também, desafiados pela professora Rania, um questionário sobre a motivação para a prática da atividade física, e vamos continuar, trago-se sempre a esta reflexão em todas as apresentações, seja idosos, crianças, em que seja, porque isto já se fala, é muito recorrente falar no exercício, isto se é muito bom, é politicamente correto, falar com o exercício físico faz bem, mas isto não é nada novo, há muitos anos, antes de Jesus Cristo, já se falava nisto, neste hipócrata, que não existe nenhuma forma de substituir o exercício, que é prejudicial à saúde, que não nos mexemos, já vamos ver mais à frente, que já tivemos uma oportunidade que não mexer, era morrer, literalmente parar, era morrer. Isto já está mais que batido, os benefícios da atividade física, toda a gente sabe, podemos passar à frente, seja que em que idade está mais documentado, dos bebés, dos mais idosos, existem benefícios da atividade física. Gostaria de ressaltir também, se calhar, mais do que o idoso, porque este idoso, que nós chamamos idoso, ou esta quarta idade, ao menos no nosso contexto, são pessoas que trabalharam muito com o corpo, com as mãos, e nota-se uma longevidade grande. O que nós tivemos é que, nós quando chegarmos a idosos, consigamos ter ainda estas adiências que estes idosos de hoje, ainda apresentam. E a pergunta é esta, a quem é que nós imitamos? Nós ocidentais? Eu, inclusivamente, sou da área do desporto. Para terem noção, estes lutadores de sumo, eles também treinam, fazem exercício regularmente, mas têm uma particularidade. Descansam muito, comem muito, descansam outra vez, comem, voltam ao descanso, treinam um bocadinho, descansam. Portanto, acho que todos nós temos um pouco de lutadores de sumo. E a diabetes aparece muito relacionada com estes comportamentos, estes hábitos comportamentais do homem ocidental. Porque este descansar não significa necessariamente estar a ver televisão, mas um trabalho mais sedentário, que não inclui o trabalho no campo, entre as refeições, e depois vamos à vida tarde ao ginásio e treinamos um bocadinho, e este ciclo repete-se. E vamos, literalmente, agravando o nosso estado de saúde, enquanto homens ocidentais. Porque a diabetes, simplificando, é este descontrole hormonal da regulação do açúcar. Portanto, se nós realmente temos uma alimentação hipercalórica e rica em açúcar, vamos descompensar aqui os mecanismos desta absorção do açúcar. Portanto, nós temos uma hormona que é esta insulina, que põe o açúcar dentro das células musculares, para produzirmos, para nos mexermos, para produzirmos um fimento. E quando ingerimos açúcar em excesso e não nos mexemos, portanto, este açúcar anda em circulação na pertença de sanguínea, porque não há necessidade de ir para as células musculares. Portanto, se nós comemos e não nos mexemos, vamos aumentar esta concentração de açúcar no sangue. Isto vai disputar outras reações. O aumento da insulina, porque a insulina é a hormona responsável por meter açúcar no sangue. E o problema deste aumento da insulina é que vai inibir a utilização da gordura como combustível. Portanto, temos aqui um duplo efeito. O aumento do açúcar no sangue e o aumento, por exemplo, da diabetes tipo 2 principalmente, está muito associado à obesidade e outras comorbidades. Portanto, já se falou aqui na antropologia, no painel anterior, antes só diferenciar entre os dois conceitos. A atividade física não é necessariamente exercício físico. Portanto, eu posso estar a jardinar, posso estar a lavar a loiça, a escovar os dentes, portanto, tudo isso é atividade física. Tudo o que implica o movimento, que não seja deitado ou refastelado, é atividade física. E exercício físico já é algo mais estruturado, com alguma progressão. Ok? E neste contexto antropológico já foi dado, portanto, nós temos que também compreender que em dois milhões de anos de evolução da espécie, portanto, nós já fomos macaquinos, quase, dois milhões de anos, neste espectro, a revolução industrial é uma guinada muito subtil, muito súbita. Portanto, independente deste aumento, do século 19, em dois milhões de anos, do século 19 até agora, passou muito pouco tempo, porque a evolução da espécie, estas adaptações do ser humano dá-se, é muito lenta, portanto, e nós vamos pagar, de certeza, uma fatura, quer nos mexamos, quer vamos ao ginásio todos os dias ou não, nós vamos pagar uma fatura grande desta mudança de paradigma. Portanto, literalmente, mexer era sobreviver, porque tínhamos que fugir dos predadores, tínhamos que caçar para comer, portanto, o stress, as hormonas do stress que nós segregávamos por domos primitivos, que nos davam sobrevivência, no instinto de sobrevivência, esse stress é muito diferente do stress que vivemos hoje, porque hoje stressamos por coisas que se me permitem estúpidas, e ainda por cima o almoço devemos parar à mesa, para o almoço e o jantar. Portanto, há aqui uma mudança radical de paradigma. Uma pequena brincadeira. Portanto, eu gosto de pedir menos. Para o seu desafio, é claro, o laço que se percebe. Se prepara. Manoé, a cada dentada está a exigir mais ou menos. Cinco segundos. Doze segundos. E aqui em cinco segundos, quantas quadrinhas aqui vamos? Seis. 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 Seis不好意思. Eram os turistas de São Paulo, um micro. Aceitamos a frente a fazer esta figura. Eu também um Big Mac. A da... A da... ...a da Coleida a correr uma passadeira. Camila também. Impresiva. Vocês se reparam por exemplo da ideia de ouvir estas turistas? Portanto, em dois minutos, Eu consigo despachar o bico médico, porque comi devagar, normalmente consigo comer mais rápido. E nesse espaço de tempo, consumi umas 500 calorias, ingeri, e se apenas conseguimos gastar 50. Isto para dar também ênfase à importância que tem a alimentação. E nós, em contexto de sinásio, acontece muitas vezes mais de 10 minutos na passadeira por causa do pastel de nata, mas talvez são 4 ou 5 horas na passadeira. É muito importante estes comportamentos. Neste sentido, o nosso projeto, a nossa intervenção, procurou ser um bocado ambiciosa. Porque, e principalmente a classe médica, a referência do exercício para este tipo de patologias é transversal, as hipertensões. É tudo das atividades de baixo impacto, de baixa intensidade, estas caminhadas. E nós quisermos, e um bocadinho mais longe, trabalhar no idoso, esta população, isto que tem a consulta de diabetes no idoso, trabalhar à força, porque está documentado que tem melhores benefícios, quer para a funcionalidade do idoso, Carna, neste tratamento de diabetes. Na nossa opinião, esta caminhada aparece principalmente porque não temos que ensinar ninguém a caminhar. Toda a gente sabe pôr um pé à frente do outro, o risco de quedas é mínimo, é barato. Penso que, essencialmente, esta caminhada aparece nesta autonomia de alguém se mexer sozinho. Porque, no âmbito do profissional, é importante, e daí a importância do profissional, trabalhar, ser mais ambicioso na prescrição do exercício. Neste sentido, nós fazemos, essencialmente, treino de força no diabetes. Está documentado, já falei, melhorar a capacidade funcional do idoso, o idoso se conseguir levantar e sentar na cadeira, pegar nas compras, pegar no net-alcool, controle do peso, portanto, é um trabalho de força também mais eficaz na repulsão ou na estagnação do aumento do peso. Há evidências claras na maioria da resistência à insulina, portanto, esta é a nossa ambição, trabalhar, já que o idoso, estes utentes, vêm trabalhar com um especialista, então vamos fugir um bocadinho daí que eles podem fazer autonomamente e aconselhamos as caminhadas sozinhos e vamos trabalhar à força com esta população. Apenas vários estudos agora estão a demonstrar isto, porque este tipo de exercícios de intensidade elevada não se queriam correr muitos riscos com esta população mais adulta, principalmente com algumas patologias, porque há coisas a diabetes que têm associado às retinopatias e muitos outros problemas, mas ficou claramente evidenciado a intensidade, portanto, aqui treinaram seis vezes por semana durante duas semanas e fizeram uma comparação antes do estudo e depois. E a concentração de açúcar no sangue foi significativamente inferior após o estudo. e pode-se ver também, mesmo após as refeições, este pós-prandial, portanto, este depois e este antes, portanto, monitorizar há 24 horas cada participante do estudo e há, claramente, uma melhoria nesta concentração de sangue. Outro estudo interessante, no mesmo sentido deste tipo de exercícios, em que deram aos participantes que ingeriram aquela glucose, que eu penso que as grávidas também fazem quando têm que fazer aquelas análises que têm impeto gestacional, e virou o aumento da insulina, a concentração do sangue, do açúcar no sangue, entre outras coisas. E depois deste programa de treino, após a ingestão da mesma quantidade de açúcar, portanto, observa-se que a concentração do açúcar não aumentou, portanto, foi rapidamente absorvida, não houve necessidade de grandes aumentos de insulina, portanto, fica documentado também da importância deste treino na população diabética. Quanto ao idoso, é inevitável que o idoso tenha um declínio das suas capacidades fisiológicas, as cardio-respiratórias, portanto, sabemos é que o idoso fisicamente mais ativo consegue ter uma capacidade cardiorrespiratória mais elevada do que o idoso sedentário, portanto, isso também dá maior longevidade e maior qualidade de vida aos outros. Há alterações de tabólicos, que já falámos no caso da diabetes, ósseas, portanto, o exercício também está, com o correio da idade, é inevitável a osteopénico, a osteoporose, e o exercício está muito, principalmente este trabalho de força, está muito associado a retratar ao máximo este tipo de patologias. A importância do exercício na força muscular, para que o idoso consiga subir e descer de graus, para que consiga andar, consiga prevenir uma queda, portanto, porque uma queda nesta idade pode partir o colo do febre, pode significar já não voltar a caminhar sequer depois, é um ciclo vicioso, não mexe porque dói, e por não mexer, piora a condição. Este estudo é muito interessante porque dividiram os idosos, já para terminar, quase, e dividiram grupos de idosos em que o implementaram para ver o risco de quedas. Num grupo, prescreveram atividade física, num outro grupo, mudaram-lhe óculos, e num outro grupo, fizeram modificações nas casas, porque às vezes as quedas dos idosos estão relacionadas com o mobiliário que está a mais, ou o degrau, pronto. E nesse grupo, fizeram alterações no mobiliário da casa, ou na estrutura da casa, para evitar quedas. No outro grupo, melhoraram a visão dos idosos, porque também está relacionado, se vêem pouco, têm mais probabilidade de cair. E no outro grupo apenas, implementaram sessões de atividade física. E foi esse grupo que teve menos risco de quedas. À medida que o tempo foi passando, foi o grupo que se distanciou mais de termos de risco de quedas. Portanto, evidenciar também a importância, porque naturalmente a visão e as modificações da casa, na rua, nos obviamente também, é importante. Pronto, aqui os nossos idosos, passando assim rapidamente, estes da consulta do diabetes. Temos muitas gestões ao redor também. Faltam aqui o meu colega, que é quem implementa a parte prática. Pronto, alguns cuidados a ter com este tipo de utentes, em termos da diabetes. E pronto, nestes são os idosos mais institucionalizados. São idosos mais dependentes. Também não podemos ser tão ambiciosos na exigência que temos com o adulto. Com esta terceira idade, esta quarta idade exige mais cuidado. Portanto, esta é a minha atleta com cento e oito já, se calhar. E eu fizeste a apresentação na altura que eu conheço em 27. Portanto, temos outro tipo de... Porque na nossa instituição, os idosos têm três categorias. Portanto, são os autónomos, os parcialmente dependentes e os dependentes. E com estes dependentes, que não podem dirigir-se ao ginásio, nós vamos aos pisos individualmente e fazermos uma atividade às vezes mais passiva do que ativa. Portanto, assistida em vez de resistida. Mas, pronto, para não perder o movimento, para não perder a função. Temos a sorte de ter também crianças na nossa instituição. Portanto, fazemos muitas atividades intergeracionais. Não só no âmbito da atividade física. Lutamos também. E, sim, sentimos que aqui é muito produtivo porque eles gostam muito de ver a moçada. E aqui, na instituição dos colegas, também fomos lá. Depois que demos-nos conta que éramos muito solicitados para ir fazer demonstrações, eles ficam todos contentes, como se fossem cantar com o grupo oral. Vamos atuar ali em Brigel, vamos atuar ali. Era fazer demonstrações de atividade física. E era fantástico porque eles gostaram. Então fomos a esta instituição, no Dia da Mulher, vamos para a Mata. Vamos fazer uma demonstração em Alvornoa. Em Brigel, enfim. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.